Chegando com vocês, mais uma questão do Enem, Enem 2019, questão 64, prova amarela, vamos quebrar tudo nessa questão, se bora lá, questão de probabilidade, probabilidade ou terror, né? Agora vamos lá, nós vamos começar sempre com o método dos 50, galera, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele, então se bora. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram, então ele colocou uma placa. Vamos separar isso aqui. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade, opa, olha o método dos 50 aí, já sabe que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é meio, então a probabilidade do cara perceber é meio. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100. A probabilidade do cara perceber, né? Pelo menos uma, é isso. Aí ele pede a quantidade mínima de novas placas de propaganda serem instaladas, é? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha pra cá, galera, não tem problema. O que você precisa saber, e é pro Enem, cara, que cai praticamente todo ano isso, toda vez que ele pedir probabilidade de pelo menos um, tá? A probabilidade de pelo menos um, você sempre vai fazer isso aqui, ó. O total, que é um na probabilidade, menos a probabilidade do que eu não quero. Por quê? Probabilidade do pelo menos um é o total menos o que não acontece. Vou de bola, vou fazer uma divisória aqui. É o total menos o que não acontece. Maravilha? Daí, galera, o que eu vou fazer? Pensa comigo. Qual é a probabilidade? Eu quero que o cara, eu quero a probabilidade do cara perceber pelo menos uma placa, né? Pelo menos uma. Pelo menos um perceba, beleza? Perceber. Pelo menos um perceber. É isso que eu quero. Correto? Eu tenho que ir atrás disso. Ele falou que isso é superior, tem que ser superior a 99 sobre 100. Superior é maior, né? Galera, pelo menos um perceber, como é que eu vou achar essa probabilidade? Vai ser um menos a probabilidade do cara não perceber. Sempre assim, Renato, sempre. Um menos a do cara não perceber. Isso tem que ser maior que 99 sobre 100. Ai, meu Deus. Galera, pensa comigo. A probabilidade do motorista perceber é meio. Então, a probabilidade do motorista não perceber também é meio, porque é metade. Então, é meio e meio. Então, galera, eu quero saber quantos vão ter. Vão ser n vezes. Então, aqui vai ficar um menos meio, vezes meio, vezes meio. Isso daqui, galera, n vezes. Por que n vezes? Eu quero sair, eu não sei qual o número de n, né? Isso daqui vai ter que ser maior que 99 sobre 100. Olha que lindo. Meio, vermelho, 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 n vezes vai dar meio elevado a n. Aí que é legal. Isso maior que 99 sobre 100. Reserva o trauma? Aí eu vou resolver aqui normal. 1 está somando, vai para lá e diminuindo. Aí a brincadeira vai ficar, ó. Menos meio elevado a n maior que 99 sobre 100 menos 1. Tudo bem? Aí vai ficar menos meio elevado a n maior que... Aí aqui, ó. Multiplica 100 vezes menos 1 é menos 100 mais 99 é menos 1 sobre 100. Pessoal, deixa eu ver se eu estou na frente. Não estou, não. Pessoal, aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, né? E aí a brincadeira vai ficar como? Meio elevado a n menor que 1 sobre 100. Maravilha! Menor que 1 sobre 100. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Marota, para eu ter espaço. Pronto. Beleza? Vou ter espaço. E aí, galera, o que eu fico aqui? Eu tenho que analisar meio elevado a n menor que 100. Na real, perdão, menor que 1 sobre 100. Na real, família, o que eu vou ter que fazer aqui? Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n menor que 1 sobre 100. Correto? E aí, o que eu vou ter que analisar? 1 é igual, né? Eu vou ter que ver aqui, galera, quando 2 elevado a n vai ser maior que 100. Por quê? Se você multiplicar cruzado, é muito mais fácil você multiplicar cruzado aqui. Multiplica cruzado. Vai ficar assim, brincadeira. 100 tem que ser menor que 2 elevado a n. Fui bola? 100 tem que ser menor que 2 elevado a n. Falar que 100 é menor que 2 elevado a n é a mesma coisa de falar que 2 elevado a n tem que ser maior do que 100. Correto? Falar que 100 é menor que 2 elevado a n é a mesma coisa que 2 elevado a n ser maior do que 100. Vou deixar só a tela aqui. Beleza? Daí, eu tenho que ver qual o expoente de n qual o expoente aqui que eu vou elevar a 2 e vai dar 100. Aí, você vai ter que ver. Não tem jeito. Vai ter que botar ali 2 elevado a 3, a 4, a 5. se você botar 7, 2 elevado a 7 é 128. Opa! Então, o n deve ser 7. Ai, meu Deus! Não tem 7, Renato! Agradece a Deus, meu filho. Por que agradece a Deus? Porque, olha a pegadinha, ele já colocou uma placa e ele pergunta qual a quantidade mínima de novas placas. Ele pergunta qual a quantidade mínima de novas placas. É isso que ele pergunta. Quantidade mínima de novas placas. Se eu vou ter que ter no mínimo 7 placas, a quantidade de novas placas vai ser 7 menos 1, que ele já colocou, 6. Correto? Daí, vem o gabarito. letra D de detonando no Enem com o método MPP. Choribola? Questão legal, hein? Questão legal. Ainda tinha essas pegadinhas aí para o inimigo não agir, não é verdade? É isso aí, galera. É isso aí. Bora que bora que bora. Tudo lindo, beleza? Agora deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Dá o teu print e tal. Então, galera, gostou dessa resolução? Coloca aqui nos comentários. Eu vou ler um por um. Vai ser um prazer ler esses comentários e responder. Dá o teu like. aqui no canal. Se tu estiver no YouTube, se tu estiver no Instagram, dá o teu like. Comenta aí como essa questão te ajudou no Enem e bora rumo ao Enem. O Enem é nosso. Você vai realizar o seu objetivo. Tamo junto. Valeu, galera? Um abraço. Até a próxima. Valeu!